Meu nome é Leonardo Gito, mais conhecido como Egito. Eu tenho 24 anos e sou de Niterói, Rio de Janeiro. Eu conheci o Jarlis no habitat natural dele, que é a zona. Eu conheci o Jarlis através de amigos em comum. E a gente começou a conversar e quando deu pra mim, a gente já tava de boa tarde, boa noite, planos pro futuro e tudo mais. A gente decidiu passar o ano novo de 2019 pro 2020 juntos. Ele decidiu vir pro Rio e até então tava tudo certo. quando ele me ligou e me avisou que ele tinha voltado com o ex-noivo dele. Só que o Jarlis não perdeu muito tempo, não. Já chegou me rebocando e aí a gente ficou nessa... nesse contrato fechado aí a três. Mas mesmo gostando aí de relação aberta, cama cheia, o Jarlis é capaz de fazer uma cena por ciúme, sim. Eu não preciso nem falar, né? Só acompanhar o programa pra ver que tipo de cena ele é capaz de fazer. Ai, 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 ai... Olha, meu amor, o Egito! E aí, galera, beleza? Jarlinhos, deixa eu te falar. Procede tudo isso que Egito falou? Ficou nervoso, Jarlis? Fala, meu amor. Eu ia passar o Réveillon no Rio de Janeiro. A gente tem uma amiga em comum, que é a Tati. Ela pegou... Um dia ela puxou uma foto com o Egito. Fui lá no WhatsApp. Ah, que gato é esse e tal, tal. Ela fez, gostou, meu irmão e tal, tal. Começou. Do nada, Egito me seguiu lá. Aí a gente já veio com mensagem. A gente começou a se falar. Combinamos o Réveillon junto. Passar o Réveillon junto. Férias junto. Aí, só que amo. Que isso? Fiquei na época. Fiquei na época. Fiquei na época com meu ex. Aí eu avisei a Egito. Egito, aconteceu isso e isso e isso. Só que quando a gente chegou no Rio de Janeiro, meu ex também gostou de Egito. E aí a gente fez o sururu. Gostou de Egito. Entendi. É claro. Gente, mas você é o sururu mesmo, né? Você gosta muito. Pós-graduação em sururu? Ele gosta demais, por isso foi Matt. Egito, como foi receber a notícia de que o Jarlis levaria o boy dele também pro Rio? Você ficou decepcionado? O que passou na sua cabeça naquele momento? Tá ligado o computador, quando ele dá aquela tela azul, aquele erro, pan? E eu fiquei assim, pan? Mas aí eu joguei pro universo, falei, fé, eu não vou deitar pra Jarles Góes, né? Imagina. E aí eu já tinha até marcado com uma outra pessoa na praia também, mas aí dei de cara com ele, ele já veio piriri e parará. E aí a gente acabou se pegando e de repente ele, o meu noivo, tá chegando aí. E chegou. Aí mais um erro, pan? E aí eu tive que pensar rápido, mas resolvi com ele no tete a tete. É aquele ditado, né? Se organizar direitinho... Imagina só, pra jogar com ele tem que ser jogador também, né? Boa, garoto. Muito boa, muito boa. E Jarles, quando rolou esse trizal aí, não rolou nenhum sentimento de ciúme, de posse seu em cima do Egito, do namorado? Que o Egito é um monumento, né? Monumento, né? Nada, a gente dividiu bem direitinho os três. Ninguém sobrou. Você tudo bem? Tanto faz? Não, super de boa. Inclusive esse meu egito... Capricorniano é possessivo. Depois que passa dos dois anos de namoro, muitos dos relacionamentos chegam a abrir. Quando não abre é corno, tá? Dois anos é muita coisa. É melhor então você, o quê? O combinado não sai caro. Você tem o desejo, você fala pro seu companheirozinho, vai lá, tá? Agora eu quero saber de você, Egito. Grande Egito, né? Eita! Me chama de faraó, o rei das pirâmides do Egito. Chama, como você não sabe, se você quiser. Você presenciou alguma ceninha de ciúmes desse casal? Presenciei entre os dois ciúmes, nunca comigo, porque eu me fazia, né? Fazia maluca, né? Toda pessoa esperta fazia maluca. Mas eu ficava ali, tá, 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 tá. Aí tinha uma ceninha, eu, Ê, gente, peraí, vamos beber, toma aqui o copo, pá. Aí dava uma contornada, mas comigo não aconteceu nada. Se aconteceu, eu caguei também. A-ra aí que foi?